Olá meus amados brothers, vamos dar início a nossa receitinha que é banana figo frita Ela também pode ser feita cozida, tá gente? Só você esterilizar, lá vai ela Vocês podem botar aí numa panela que cubra a sua banana Aí você bota pra ferver, tá? Assim que começar a levantar fervura você conta de 25 minutos, tá? Ou até meia hora pra ela ficar bem cozidinha A minha aqui deve ficar menos tempo se eu fosse cozinhar Porque ela tá bem madurinha, tá gente? Então eu vou fritar, o que eu vou fazer? Vou descascar a banana, já vou trazer ela toda cortadinha E vou levar ali na frigideira para fritar, tá bom? É uma receita aí muito rápida e fácil de se fazer Bom, então vamos lá, agora eu vou descascar ela E vou trazer ela toda cortadinha para a gente poder fritá-la Então gente, minha banana aqui ó, figo já cortei ela em rodelinha Preferi assim e ela tá muito madura mesmo Vou fritar e vou trazer ela para vocês aí bem fritinha, tá? Depois de frita botar uma canela por cima Não precisa nem de açúcar, gente Porque do jeito que ela tá aqui ela já deve estar docinha Então gente, eu vou colocar aqui a banana agora ó Olha, bem quente Vou acabar de colocar o restante aqui, tá? Muito cuidado nessa hora Quando estiver fritinha, eu vou mostrando a vocês Então gente, já comecei a virar aqui ó Tô com a mão só Vai conseguir Então eu vou virar todas elas aqui Para não deixar queimar E... tava dando reflexo aqui no lugar Desculpa, tá? O barulho aí que tá muito calor aqui hoje Deixa nos comentários aí se na tua cidade tá muito calor Não está ventando hoje aqui, incrível que pareça, tá? Que aqui em Cabo Free venta muito Então deixa aí nos comentários Se na tua cidade tá muito calor Se tá frio que eu quero saber Deixa aí nos comentários, tá? Então meus amados ó Já fritei Coloquei aqui num papel toalha Agora eu vou adicionar aqui ó De lei né gente ó Uma Canela gente Não pode faltar E eu gosto muito Pronto gente Caprichei aqui na canela Porque eu gosto Só não vou colocar açúcar Porque minha banana tava bem madura Então o próprio doce da banana gente É o suficiente Vou provar uma aqui pra ver ó Até mais um pouco aqui nessa canela Gosto muito gente ó Como é que ficou linda Quem quiser mais frita Só deixar Quem quiser mais clarinha Só deixar Tá Hum Que delícia gente Muito bom mesmo Tá Então façam na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá Um abraço para todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.